e bem vindos a mais um vídeo aí da vfr electronics e olha aí ó chegou um ic706 em chegou aí chegou desde o ano passado do ano 2021 né ali mais ou menos por novembro né chegou aí para revisão chegou a vez dele né e é um radinho muito bom eu gosto muito desse modelo de rádio principalmente do primeirinho em esse aqui tá e é um rádio que já tem as suas marcas de uso normal tá tá um pouquinho judiadinho aqui a partir da pintura externa né a tampa tá bom aqui embaixo tem um arranhozinho né normal coisas do uso do equipamento de todos esses anos né ajustar que o foco tá bom mas é um equipamento excelente pelo tamanho dele pela eficiência eu gosto muito é depois vieram aí o o mk2 o mk2g tá bom aqui já foi rompido o lacre né provavelmente foi mexido esse rádio depois que passou por um técnico qualificado então a gente vai ver o que que aconteceu tá bom mas não vem ao caso o lacre aqui tá vamos ver o que que houve aqui a parte da do painel né a película parece estar íntegra tá esse aqui eu acredito que não vai precisar mexer na película diferente desse aqui esse aqui é meu em esse rapaz aqui precisa mexer na película esse aqui eu fui ganhando pedaço do um pedaço do outro e fiz um rádio pra mim porque eu gosto muito dele também ao 706 primeiro eu já tive um me arrependi de ter vendido no passado tá bom mas é um excelente radinho muito bom tá certo tá aqui em teste aqui tá em teste aqui até bati aqui no dial em acabei batendo aqui no dial né olha película película tem que mexer tá feio mesmo tá bom aí eu tô pensando se eu vou deixar normal ou invertido mas isso aqui vai ser para usar na bancada aqui mesmo tá bom radinho de teste aí tô aqui tá em teste pra ver quanto tempo vai ficar ligado aí se não tem nenhum outro probleminha etc 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 vamos ver vamos voltar esse rapaz aqui certo então vamos abrir abrir vamos primeiro ligar o equipamento pra ver como é que ele tá segundo proprietário não tem transmissão ele tá só com a recepção ele falha as vezes a transmissão né tá dando uns probleminhas então vamos ver o que que houve aí com o rapaz certo vamos dar uma ligadinha nele como esse aqui tá em teste aqui nos equipamentos da bancada e eu não vou mexer na tendência eu vou usar um aqui um cabo auxiliar né de energia e uma antena com carga auxiliar também tá com esse vatímetro aqui que já tá prontinho isso aqui é o teste rápido né teste flash só para ver como é que está a transmissão tá bom rosquear aqui antena feito vamos ligar o rapaz desculpa a tremedeira é que uma só mão segurar o celular e a outra tentar mexer nos moça que fogo em tá bom aqui o microfone a gente vai mexer nisso aqui também né o microfone original do rádio vocês podem ver ó normal tá bom mas tá tá bonitinho vou colocar aqui o conector o conector do rádio tá colocado vamos ligar o rapaz aqui tá aí ó recepção tem recepção tá tá presente quer dizer tem chiado né vamos ver recepção eu tô falando recepção isso aqui é chiado apenas vamos lá testar pra fazer aqui um teste de recepção rapidinho aqui a gente vai fazer o seguinte vamos colocar aqui no gerador já já tava aqui em 40 metros ó tá quase na freqüência aqui ó recepção tem recepção tem tranquilo recepção tem vamos ler a transmissão aqui tá em amplitude modulada zero de transmissão nada tá bom ver como é que tá aqui tá no 3 aqui botar aqui no no rádio aqui nada 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 nem na alta potência nem na baixa vamos baixar aqui para não forçar muito aqui deixar aqui mais ou menos então tá vamos abrir o moço aí pra ver como é que ele tá por dentro antes de fazer a revisão geral certo ó mas tá bonitinho rádio em então tá já tiramos aqui os parafusos né vamos remover aqui as tampas naturalmente depois vai levar vai receber uma limpeza serão examinados esses flat cables aqui né pra ver se tem algum problema alguma coisa né as conexões também enfim examinar muita coisa aí né se a gente vai fazer certo como é que ele tá por baixo aqui o rapaz aí tem os transistores as pcs estão íntegras né aqui normal marca de oxidação tá isso que praticamente em todos acontece isso tá mas não não atrapalha funcionamento do equipamento não a gente vai fazer uma limpeza uma ressoldagem vamos ver o que que o veículo que ele não tá transmitindo certo então tá pessoal agora agora é a parte trabalhosa nós vamos desmontar tudo testar e todas as pcs verificar se tá chegando sinal aqui aqui onde entra o sinal que vem da mainboard entra entra aqui o sinal para amplificar aqui essa placa aqui é o amplificador linha do o amplificador de rf tá então isso aqui é que não provavelmente não está chegando sinal aqui ou algum componente aqui deu problema então isso a gente vai examinar agora com colocar o freqüencímetro aqui verificar se tem freqüência chegando da mainboard pra cá e perseguindo aqui o sinal se fora se tiver chegando aqui saber qual componente aí tá interrompendo o sinal pra amplificação né pra sair na antena tá bom aqui é praticamente o conector de antena né que sai aqui pô aqui no caso vhf tá pessoal o de hf é o de baixo aqui ó tá bom aqui sai aqui ou de hf tá e vai por passa pelo pass filter que tá do outro lado tá e aí depois sai pra antena é um rádio pequeno não tem acoplador embutido ele é apenas um equipamento que amplifica o sinal da transmissão né aqui a memória e aqui a placa do low pass filter tá bom ele é bem compacto esse átimo mas é muito bom eu gosto muito desse modelo aqui tá bom como havia falado pra vocês certo bom agora não vou filmar tudo que tem que desmontar isso aqui vai dar um trabalhão mas faz parte aí tá bom pessoal vou dar um pause aqui pra depois continuar fazendo aqui uma limpezinha aqui na na pci dessa unidade aqui tá muito feito muito suja muito oxidada a gente vai rever também alguns pontos a gente já fez uma limpeza que aqui quem lida com smd primeiro tem que limpar né que lidar com smd e a pc está suja não dá então primeiro a gente faz uma limpeza superficial né pra depois fazer o que tem que fazer manutenção na pci e depois então fazer uma outra limpeza final tá mas já deu pra ver que saiu a sujeira né tá bem oxidada aqui alguns pontos é normal não compromete o funcionamento da pci certo acho que até não sei se ficou bom a iluminação aí pra vocês não sei se ficou bom se assim dá pra ver direito tá bom mas tá aí ó pci tá limpinha tá aqui também a mesma coisa bem limpinha agora dá gosto de ver tá tudo feio cheio de pó oxidado agora sim agora dá pra trabalhar certo então vamos lá continuar que tem que desmontar mais pci dentro do rádio e aí pessoal já fiz toda limpeza de todas as pci dentro do rádio só não filmei tudo para não ficar longo o vídeo né eu já estou fazendo um teste aqui no rapaz aqui tá bom já foi feita a limpeza da ventoinha do low pass filtro já foi ressoldado aqui vocês estão vendo que tem os pontos de solda já novo ali né não dá pra gravar tudo senão o vídeo fica enorme agora eu tô aqui dando uma de rádio escuta tá bom se vira bem e agora que caiu no sol aproveito fazer essas coisas que se podem fazer no exterior coi ele é jose lima e uniforme monso técnico wiki lima e uniforme 1, delta, Golf Oscar Bom, Diego, muito bem, perfecto 1, delta, Golf Oscar Eu também vou... Vou tomar algum refrigerio por aí Depois vemos o que fazemos, o calor é forte O sol ainda está alto, alto, altíssimo Está ainda cá de fogo Justamente, Trevo Invidente Capaz que não sabe ainda vai isso Aqui se inventou a boca invisível A nível mundial A boca invisível também se inventou A válvula da telota Deixa eu colocar aqui pra... Deixa eu baixar o volume aqui E colocar pra carga não, já adiante Deixa eu ver como é que está a potência, eu nem vi ainda Pera aí Vamos ver como é que está a potência aqui No máximo Deixa eu ver como é que está Senão tem que mexer Senão vai ter que mexer Ou lá Tem que dar uma mexidinha ainda A potência já voltou Só que agora tem que fazer o... O alinhamento, né? Da questão do... Do PA Certo? Deixa eu voltar aqui pra antena Deixa eu voltar aqui pra antena Esse radinho é bom Então tá, vamos continuar mexendo agora Tem que fazer o alinhamento Já foi feita a limpeza Só ligue aí agora Vamos ao alinhamento Então tá pessoal Tá aí o radinho já pronto Já alinhadinho tudo O alinhamento ele não está Estritamente, corretamente como de fábrica Porém o cliente solicitou algumas modificações Tá Nada demais Apenas Umas coisas que o cliente pede Né pessoal? Então o cliente é dono do rádio Ele pediu A gente faz Tá? Então o radinho ficou muito legal Tá? A gente vai ligar aqui Tá aqui em amplitude modulada Tá bom Amplitude modulada Tá bom Mas aqui as AM estão difíceis, hein? Eu tinha um probleminha aqui na recepção do AM Mas já tá resolvido Deixa eu ver se aqui pra cima tem estação Vai ter a dos Uruguaios, né? Aqui tem um problema das lâmpadas de LED As lâmpadas de LED são horríveis aqui Ele tinha uma roquidão aqui na recepção Agora tá resolvido Ele não recebia bem a amplitude modulada Agora já tá legal Acho que mais pra cima não tem não Vamos ver Testar aqui a transmissão Lá em 80 metros Mais ou menos aqui Vamos fazer um teste Deixa eu baixar o volume aqui Fazer um teste da potência aqui Vamos ver como é que tá Deixar em FM Pra ele não ficar gritando, né? Vamos ver como é que ficou a potência desse alho, né? 80 metros em FM Como eu disse Como eu disse Ele não tá original de fábrica O original que eu digo O alimento solicitado pelo fabricante, né? Então aqui a gente vai fazer umas modificações Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver se eu deixei potência baixa aqui Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Tá em FM Deixa eu ver aqui se eu Deixei no raio E agora a gente Ah, sim, claro Como é que eu vou testar a potência Se não tá na carga não irradiante, né? Só eu mesmo Tá bom? Aqui, ó Aqui antena direta Aqui acoplada E aqui carga não irradiante Doom in load É óbvio que não vai dar potência total, né? Entendeu? Acusou Royalty Ué, que isso? Tá bom? 173 watts ali em 80 metros Eles vão dizer Ah, mas que exagero Eu digo, meu amigo A gente faz conforme o cliente pede, tá? Cada um tem a sua opinião Indiferente do que diz o fabricante Não Ah, mas diminui a vida útil do rádio Já disse O rádio Não é meu É do proprietário Ele pede pra eu fazer o melhor Para o rádio dele Tá bom? Então a gente faz O melhor E a gente vai entrando em contato com o cliente E vai dizendo Olha, tá assim, tá assado Tá bom? Claro que existem exceções Que eu nem preciso ficar ligando pro cliente Já faz conforme ele já deixou Descrito no início Quando ele mandou o rádio A gente já faz exatamente o que ele quer Vamos ver aqui 161 watts Ah, hoje eu tô ruim aqui pra filmar, hein? Deixa eu ver aqui 161 watts Tá bom Um 40 metros Deixa eu ver uma coisa Modulação aqui Como é que tá? Só por curiosidade Olá, olá, olá Olá, olá, olá Olá, olá, olá Ô, tio Vitor, filma aí Olá, 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 olá Olá, olá, olá Nível de modulação aqui é em torno de 150 watts 145 145 Olá, 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 olá Olá, olá Atento, atento Não preciso ficar berrando, gritando, né? Os níveis de modulação estão muito bons Rádio com a potência razoa Apesar de ser um rádio pequeno, né? Mas, tranquilo Tá bom Deixa eu ver uma outra coisa Vamos voltar aqui pra FM Volta pra cá Como é que tá aqui? Vamos pular lá pra 14 MHz 20 metros, né? Como é que tá aqui 20 metros de vidro? Eu acho que a iluminação não tá me ajudando hoje, hein? Não tá me ajudando hoje Meu Deus 179,20 metros Que que é isso, hein? Que que é isso, rapaz? Vamos ver aqui em 18 MHz 163 watts Ó, pessoal, o vídeo tá curto Eu cortei um monte de coisa no vídeo Tá? Porque não tem condições de fazer vídeo longo Eu aqui não tenho condições, tá? Por uma questão de recurso, de tempo De... Até de espaço no celular, hein? Tá bom De memória, né? Tudo Tá bom Aqui em 24 deu 126 Vamos aqui em 27 O pessoal usa bastante aqui Tá bom Ó, 123 watts Vamos ver aqui em 28 Vou botar um pouquinho mais pra cima em 29 Já vamos ver como é que tá Praticamente 10 metros, né? Tá bom? 120 watts 119, né? 120 Tá bom? Os níveis de modulação Então, o que? Deixa eu ver aqui em 11 metros Níveis de modulação Aqui, opa Aqui Vamos ver uma coisa aqui também pra ver se ficou legal, né? Olá, 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 olá Vocês viram que eu não preciso ficar gritando, né? Ele já tá bem ajustadinho Tá bem macio Modulação Não é aquela coisa que tem que ficar berrando Não tem que botar pré-amplificador nem nada Não há necessidade Ele vai usar, eu acho que isso aqui no caminhão Ou no carro Não sei Eu só sei que é um equipamento excelente, hein? Pequeno pra instalar num carro Deixa eu ver aqui em 80 Que eu não coloquei aqui Em 80 Aqui 6.000 6.655 Deixa eu ver como é que tá a modulação isso aqui Olá, 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 olá Olá, olá, olá Em torno de 150 watts Aqui em 80 Tá bom, pessoal? Pessoal, eu tô com a voz baixinha Eu tô cansado, né, pessoal? É direto, né? Tio Vitor aqui acorda cedo de manhã Ali pelas 4 da manhã Você levanta E quando dá Vem aqui pra... Vem às 5 horas da manhã aqui pro laboratório Mas... Às vezes eu venho mais cedo, né? E vou dormir cedo também, né, pessoal? 19 horas eu já tô Tomando banho Comendo alguma coisa Vou cair e dormir, tá? Meu horário é assim agora Antes era até tarde da madruga Agora não Já mudei aqui Tá? Então a minha voz tá um pouco cansada Assim Mas é... Um pouquinho de fadiga do... Do excesso de trabalho Tá bom? Esse é... Quando eu falo excesso de trabalho, pessoal Não é só bancada, tá? Eu faço também outras atividades Fora do laboratório Tá? Fora o que tem que ajudar Em casa, né? A gente também ajuda em casa, tá bom? Desculpe aí o... O falatório Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Aqui embaixo, infelizmente Ainda continua aquele arranhão Que é muito profundo A gente deu... Passou um produto Aqui em cima a gente tirou aquilo, ó Não era bem um arranhão Era uma sujeira Que tava... Acho que vocês lembram no início do vídeo Agora tá bonitinho a tampa, ó Tá bom? Então... Ficou legal esse radinho aqui Tá certo? A película tá perfeita Tudo perfeito A gente só vai arrumar Algumas outras coisinhas aqui Na parte de limpeza, né? Externa Tá bom? E o radinho tá pronto aí Certo, ó Pessoal, peço desculpa mais uma vez Não filmei tudo, tá? Não tem condições de filmar tudo É muita coisa É muito tempo E o tio Vitor aqui Tem que dar conta do recado Então qualquer 5 minutos 10 minutos Pra mim já é preciosidade Tá bom, pessoal? Um abraço pra todos vocês Clica lá no joinha Não esqueçam, né? Não custa nada Se inscreva no canal Fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo Tchau